Por que você foi rebaixado? Vem cá que a Tati explica! No Quai existem vários níveis para criador de conteúdo, tem a insígnia da criação. E para você subir de nível, para você passar de um nível para o outro, por exemplo, do plátino para o diamante, você precisa ter um mínimo de visualizações, um mínimo de número de seguidores e para chegar no nível 13 você tem que ter, além de tudo, a originalidade alta. Por exemplo, aqui eu estou no nível 13 e eu não tenho número de seguidores o suficiente para passar para o próximo nível. Se chegar um dia que eu não consiga bater as minhas visualizações, eu serei rebaixada de nível, porque significa que eu não vou conseguir manter-me nesse nível aqui, não tenho capacidade para me manter. Mas se eu continuar toda semana batendo a minha meta de visualizações, mesmo não conseguindo preencher a barrinha do número de seguidores, eu vou permanecer nesse nível aqui até eu alcançar os 200k de seguidores para passar para o nível 14. Então o rebaixamento acontece quando a gente não tem uma capacidade de manter-se naquele nível através do número de visualização do nosso conteúdo.